Em janeiro Eu te amo muito Te amo com todo o meu coração Coração indomável Ela acreditava que um grande amor bastava para ser feliz Me ama? Mais que tudo no mundo A selvagem está apaixonada pelo Otávio Lutou com todas as forças Ah, mas agora já chega, né? Você está se esfregando nele há muito tempo E o que encontrou foi abantono e desilusão Ele não me ama Isso é apenas o começo Mas o mundo dá voltas E quem estava na pior Vai surpreender muita gente Como eu continuo com a minha vingança Sem destruir o meu coração Dia 15 O sucesso está de volta Coração indomável Nas novelas da tarde do SBT Ela acreditou na força do amor Eu quero que nos casemos Você e eu Até que a maldade cruzou o seu caminho O colar será seu se você tirar com os dentes Trazendo injustiça Eu juro que não roubei nada, vovó Já sabe o que tem que fazer, Eusébio Será esta noite E sofrimento A cabana pegou fogo E o seu amor não conseguiu sair Mas o mundo dá voltas E quem estava na pior Vai surpreender muita gente Meu coração está ferido Cheio de sofrimento Mas vai se transformar Meu coração indomável Dia 15 O sucesso está de volta Nas novelas da tarde do SBT Dias 15 para 6 Uma paixão que desafia interesses Eu já sei que a fazenda foi hipotecada Por uma grande soma de dinheiro A única solução vai ser o seu irmão Otávio Se casar com Simone Irasava Eu já escolhi a mulher com quem vão me casar A união que desperta o ódio Mesmo que não gostem Vou ter que aceitá-la Chegou o momento Já sei como eu vou destruir aquela Maricruz Olivares O sucesso está de volta Corazém Indomável No SBT